Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas, seja bem-vindo ao canal Reza a Lenda Eu tô aqui nesse dia maravilhoso em Brisbane Ó, com a galera andando de jet ski aqui atrás Deixa eu ver Tem um barquinho ali atrás também, ó Tá um dia mega ensolarado E hoje, como eu prometi, vou continuar fazendo esses vídeos mais curtos Com menos edição, mais direto ao ponto Então o vídeo de hoje, na verdade, é só pra mostrar uma coisa que a galera me pede muito nos comentários Que é pra mostrar o dia-a-dia daqui, como que são, o que tem de tão diferente Hoje eu saí pra caminhar, eu não tinha nem planejado fazer esse vídeo, na realidade Você pode ver que eu tô suado, eu tô caminhando faz uma hora e 15 minutos, eu acho Então é um lugar muito agradável pra caminhar aqui, porque eu tô em New Farm Que é um bairro excelente pra fazer caminhada, pra correr, pra andar de skate, pra andar de bicicleta, patinete Se você for criança, ou mesmo se você for adulto, pra fazer tudo E é exatamente sobre isso aí que eu quero falar Esse estilo australiano Esse parque é um parque meio atípico, porque ele é muito gigante Então tem muita coisa, eu vou mostrar no vídeo que eu gravei Tava tendo um market, né, que é basicamente uma feira que tem aqui Tem, eu acho que tem toda semana aqui, não tenho certeza Foi a primeira vez que eu vim Aliás, eu sempre venho aqui, mas eu nunca tinha vindo com uma feira Tem uma área própria pra crianças, né, com playground e tal Tem uma área própria pra cachorros Eu vou colocar aqui no vídeo agora também Além dessa feira que tava acontecendo Tem umas coisas, por exemplo, um ATM, né, que é um caixa eletrônico Móvel Então vem um, tinha um caminhãozinho assim puxando ele e tal Eles param ali no meio e fica ali um ATM temporário Eu acho muito legal isso Porque facilita, né, muitas vezes na feira o cara não tem a maquininha pra passar cartão Você vai lá, saca o dinheiro e aí você consegue comprar o que você quiser comprar Eu acabei de tomar um suco de laranja aqui, delicioso E direto da fruta mesmo, nossa, muito bom Outra coisa que é muito comum aqui é a galera fazendo piquenique Galera, chega aqui, senta no chão e curte o parque E ó, a galera de Bartini andando ali, ó Esse aqui é o rio que tem o nome da cidade, chama Brisbane É Brisbane River E é um lugar delicioso Eu tô aqui numa, não sei como é que chama isso aqui, uma pier, eu acho E aqui é o lugar onde a galera anda de bike, ó Onde a galera caminha, corre e tudo mais Então é um lugar muito gostoso pra fazer exercício E eu sei que não é tão diferente de outros lugares, até mesmo no Brasil e tal Pais geralmente trazem, vem com os filhos no carrinho ainda Carrinho de bebê, né, empurrando e tal E em vez de simplesmente andar, eles correm É até meio estranho no começo, mas é muito comum aqui Eles tipo, vão fazer cooper, né, vão correr E trazem o carrinho e vão correndo junto Então é isso, mais um vídeo rapidinho aí só pra mostrar um pouquinho de Brisbane Espero que vocês tenham gostado A gente se vê na próxima, tchau, tchau Na volta pra casa, olha só o que eu achei Essa casa tem uma girafa no jardinzinho aqui da frente Muito engraçado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau